Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu estou passando aqui para mostrar para vocês como é que eu modelo agora os meus pães de mel com esse molde aqui da BWM, né? Depois que eu comecei a modelar com eles, foi bem mais rápido o meu serviço, ficou bem mais prático, né? Então eles ficam assim, tá bom? E facilita bastante, é bem mais rápido, gente, eu perdi há muito tempo. Tá vendo, ó, como é que fica? Ontem eu tentei várias vezes, mas à noite, mas a luz aqui estava muito ruim. Então, para começar, gente, eu tenho aqui o esmolde, tá? Já tenho aqui o chocolate, tá bom? Ó, eu uso fracionado. Se você usa para fazer a temperagem, é a mesma coisa na hora de moldar. Só tenho que seguir as técnicas aí de temperar o chocolate, né? Aqui, olha, como aqui é muito quente, o que eu faço? Eu fatio, né? Eu corto a massa de pão de mel, tá bom? Em rodelas finas. Eu vou mostrar ali como é que eu acomodo lá dentro da forminha, do molde. E deixo aqui para o meu uso. Como aqui é muito quente, eu não tiro tudo. Está dentro da geladeira para conservar a umidade da massa. Essa massa é muito boa, tem aí no meu canal, tá bom? Só vocês procurarem, mas eu vou deixar o link aí. O link, não, o cartãozinho aí, para vocês verem. Aqui eu estou com o recheio de brigadeiro, o que eu fiz. E deixei também, publiquei ontem aí. E o doce de leite. Eu não vou fazer aqui nessa mão de beijinho, porque beijinho já está ali pronto. É o beijinho normal. Então, aqui é o seguinte, gente. Nesses moldes, ele vem três, tá? Vem três forminhas. Eu aconselho você, se você for fazer para fácil venda como eu aqui, a comprar pelo menos uns três moldes para agilizar seu serviço. Eu comprei só um, porque a necessidade, no dia, me fez comprar só, só deu para comprar um. Até porque eu também queria testar para ver como é que seria. Porque eu fazia manualmente. Manualmente. Ainda faço, né? Mas cortava e isso me dava muito prejuízo. Aqui na forminha, já te... Você já faz uma economia. Por quê? Porque você vai colocar até... Até quebrei, ó. No dia que eu vim. Estava com tanto peso. Aqui, gente, tem... Deixa eu mostrar assim. Tem uma... Tem uma marquinha aqui nelas, tá bom? Você vai colocar o chocolate... Até... Essa marquinha. Então, vamos começar. Gente, tem um barulho da panela de pressão, porque eu preciso dela ligada aqui. Então, não reparem o barulho, tá bom? É meio chatinho. Mas eu preciso agilizar, porque hoje eu tenho bastante serviço aqui. Tenho entrega hoje de nhoque, de panquecas. E tenho que finalizar este pão de mel. Aí, gente, colocou até a marquinha, você vai dar uma batidinha. Deixa eu limpar aqui. Para assentar o chocolate. Vem essa outra parte, tá? Que são silicone. Ó, essa daqui que é o silicone. Você vai colocar nas forminhas. Eu já faço direto assim, porque eu já tenho. Mas você colocou, você vai vir, ó. E vai pressionar, tá? Vai pressionar, até ela chegar nessa, nessa marquinha aqui de cima. Até o chocolate, você vê que o chocolate chegou. Ele, às vezes, ultrapassa um pouquinho, não tem importância, porque depois é só tirar, limpar e pronto. Dá uma batidinha, tá? Para tirar o ar e leva à geladeira por uns 10 minutos até ele ficar todo embranquecido. Aí já está bom para você tirar. Pessoal, já endureceu. Aí você... Ele é super fácil de sair, viu, gente? Super fácil, ó. Mas eu sempre dou uma leve pressionada aqui, tá? Aí você vai vir aqui, dá uma seguradinha aqui no... Tá vendo? Mas ele sai rápido, fácil. Mas se ele grudar assim, só você segurar aqui no... no siliconezinho e levantar, tá? Aí aqui, gente, ó. Tá vendo como é que ficou, ó? Tá? Aí o que você vai fazer? Vai segurar, colocar o dedo aqui, a ponta do dedo ali, dá uma leve pressionada e com a outra mão tu levanta. Tá vendo? Levanta. Não puxa rápido, porque senão pode quebrar seu chocolate. Então, você vem, ó. Tá bom? Segura. Levanta. E... Vem com ele, ó. Se pra próxima de mão você vê que tá muito sujo, sempre você passa um paninho pra limpar, tá? Você sempre dá uma limpadinha. Ó. No caso, ficou. Tá vendo? aí você tira, aí você tira, dá uma limpadinha pra próxima. Ó. Feitinho. Aí essas aparas aqui, só vim tirando que nós vamos reaproveitar. Eu mudei de lugar aqui, mudei de lugar não, mudei a posição aqui, porque... por causa dessa claridade acaba atrapalhando. Se eu deixar a contra pra frente da janela, atrapalha. Eu tô trabalhando em cima aqui papel manteiga, gente, que é bem mais fácil, tá? se a sua bancada continua limpa, porque aí depois é só tirar o papel com a manteiga. Ó. Limpou, tá vendo? Só ir tirando essas rebarbas aqui, ó. Deixa eu ver... Não ficou, não. Depois a gente vai aproveitar. Aqui, olha, tirei, né? O que que vamos fazer aqui agora? Vamos vir com as fatias do pão de mel e colocar, gente. Gente, essa forminha aqui é cinco centímetros, tá? O meu cortador é seis. Então, por isso que na hora de entrar ele ainda fica, mas eu não me preocupo porque vem o recheio, vem outra cobertura do chocolate. Pessoal, peraí. Voltando, pessoal, agora vem o recheio. Coloquei, né? Então, as partes da massa aqui, a primeira parte. Meu saco ficou cheio de farelo de de farelo de chocolate. Vamos rechear. Estão vendo, ó? Gente, eu tenho que me abaixar junto. Eu nunca sei se está dando para vocês verem. recheado. Agora vocês vêm com outra parte mais fininha. deixa eu falar, nunca, não deixa passar, tá? Parte aqui de baixo. Porque tem que ficar, quando o chocolate vir para fechar aqui, tem que nivelar. Não pode deixar, tem que ficar assim, ó. niveladinho, niveladinho, tá? Não pode deixar essa parte do bolo aqui sobressair. Aqui não, para não estufar. então as massinhas tem que ficar assim, ó. Então as massinhas tem que ficar assim, ó. Nivelada. pessoal, essa é a minha dica que eu estou passando para vocês, mostrando como eu faço como modelo aqui nas forminhas BMW, BWB, não sei de onde eu tirei esse BMW, que é super fácil aí de usar, facilita bastante a nossa vida. E é o fácil venda, tá? Aí na sua região você vai ver por quanto você vai colocar o valor, vocês vão ver o custo aí, como é que ficou, fazer aquela aquela continha, né? Bom, agora nós vamos vir com com a cobertura para fechar aqui a nossa forminha. Pode fazer assim e acertar para as beiradas. Jogo no meio e depois venho acertando com a colher para as beiradas. Eu, né, gente? Cada um tem se acha, né? É o meu jeito, assim, eu me achei de fazer assim. Doce não é muito minha praia, né? Meu lance mais é tá no sal, na praça do sal, tá espanelada principalmente. Não falo nem salgadinho, nem isso não, é panela mesmo. Vamos cozinhar, gente. Preparar refeições, reproduzir receita com outros ingredientes. Tem um cuscuz marroquino que eu modifiquei para o nosso cuscuz. Aqui. Não o cuscuz, esse cuscuz paulista, mas o cuscuz, eu faço com um flocão, né? Com farinha de milho. Ó, gente, agora vocês dão uma batidinha. Aqui ficou na lateral aqui, é só vir, arrumar. Olha, pessoal, dá uma batidinha para ele sentar e agora vai para a geladeira para endurecer. Tá bom? Aí eu volto mostrando para vocês como é que eu faço para... como é que a gente vai retirar daqui, tá bom? Oi, gente. Voltando aqui. E aí, deixa eu colocar essa luva aqui. a minha mão está úmida. Vai ficar horrível. Perdeu. Olha, já... já endureceu, tá? Também é super fácil de tirar, gente. Não tem, ó. Tá vendo? Essas forminhas, gente, é super prática. torna a dizer. Vai facilitar a sua vida. Então, tá aí, ó. Depois, você pode vir cortando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cortando, se as barbas ficaram muito... muito grandes, vocês podem vir cortando. Eu, às vezes, prefiro até que não. Porque se não fica... Para mim, o acabamento não fica. Pessoal, e essas firulas aqui, ó, que eu faço, eu digo que eu só sei fazer isso. Vocês colocam um pouco de chocolate derretido num saquinho. Eu uso até um saquinho mesmo, que eu embalo ele. e vou fazendo, ó. Para vocês verem. Tá bom? Pessoal, vocês pegaram a dica, né? Pegaram direitinho. Como eu moldo aqui, tá? Essa parte é a primeira parte. Vocês não precisam do silicone. Vão colocar o chocolate derretido até essa risquinha que tem aqui, essa marquinha. Coloca nos três. vão vir com essa parte do silicone. O silicone tem que ficar aqui no chocolate. Tá bom? Você vai colocar os três aqui. Vai pressionar, que nem eu mostrei. Vai pressionar até chegar nessa marquinha aqui. Mesmo que ultrapasse, depois é só vocês limparem como eu mostrei. E pressiona, leva para a geladeira para endurecer. Bate para tirar o ar. Leva a geladeira para endurecer. Deu os dez minutinhos lá, você viu que ficou totalmente embranquecido. Tira, retira. Se você ver que está um pouco grudadinho para sair, segura aqui o silicone. Não puxa de vez, porque senão pode quebrar a sua casquinha. Segura aqui uma partinha aqui do silicone e levanta. Tá bom? Aí levantou, vai tirar, vocês retiram o silicone, a casquinha ficou aqui dentro. Vocês vão vir com a parte que nem eu mostrei, uma banda da fatia do bolo. Vai colocar a primeira parte na casquinha, rechear com o recheio do seu gosto aí, colocar outra parte, outra fatia de bolo e cobrir rentinho com chocolate, com chocolate derretido. Aí dá uma batidinha para dar uma sentadinha, leva para a geladeira para endurecer. Endureceu, vocês decoram ou não decoram ou deixam a si mesmo, tá? Ó, deixam a si mesmo, podem vender se não tem importância, ao seu gosto. Tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado aí dessa dica, tá? Desse, ó, começa aqui, esses são os que eu fiz ontem à noite. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí do face venda, como eu moldo o meu esponho de mel, que possam ser para uma ajuda aí de vocês, como, né, está sendo para mim e assim vamos. Queridos, obrigada pela companhia de vocês, por assistirem mais essa dica, por favor, continue curtindo, se inscrevendo, assistindo aí o canal, tá? deixando seu joinha, compartilhando, comentando, que eu amo quando vocês comentam para tirar alguma dúvida. E se por acaso tiver alguma dúvida mais complexa, precisa de um apoio aí num evento, num jantar, numa reunião, seja familiar, seja corporativo, com cardápio, lista de compra, quantidade, utensílios, meu e-mail vai ficar aí embaixo, meu e-mail que eu presto consultoria, né, dou essa assessoria aí para quem precisa, para essa finalidade da culinária, da cozinha, eu estou aqui. Então a gente pode estar agendando uma hora, se uma hora você achar que não dá para sanar suas dúvidas, a gente trabalhe mais e mais tempo através do Skype ou do WhatsApp, vai ficar a critério seu. Então é só entrar em contato, gente. vocês me ajudam e eu ajudo vocês, porque é a minha forma de trabalho agora, já que muitos aqui já sabem das minhas condições físicas. E é isso, gente, como é minha paixão, então estou unindo a paixão com a necessidade. Eu agradeço pelo carinho e até a próxima dica do Faça e Venda para vocês, tá? Um beijo, fica com Deus, Deus abençoei vocês. 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 Deus abençoei vocês.